Olá, você que acompanha a Central das Eleições, uma realização das Rádios 105 FM, Jaraguá FM e também da Jovem Pan FM em parceria com a Uiarte e os nossos patrocinadores, ao qual nós agradecemos a essa parceria tão importante em poder realizar as entrevistas com os 24 candidatos a prefeito e prefeita da região do Vale do Itapocu, uma chance dos candidatos poderem, de forma democrática, durante um tempo de 20 minutos e até 20 perguntas realizadas pelos nossos jornalistas, para que possam apresentar o seu plano de governo, as suas propostas para os seus respectivos municípios. Hoje, nós vamos falar com o candidato Rovani Del Mônigo, que é de São João de Itaperiú, a capital catarinense da carne, e para as entrevistas, estou com o Rogério Tallini, que é representante e jornalista e apresentador das Rádios 105 e Rádio Jaraguá, e também a Janice Demetrio, jornalista e apresentadora da Rádio Jaraguá. E conosco, de São João de Itaperiú, Rovani Del Mônigo, nasceu em 28 de agosto de 1967, grau de instrução superior completo, ele é natural de Barra Velha, Santa Catarina, do ladinho de São João, faz parte praticamente, coligação respeito por São João de Itaperiú, que tem a composição na coligação, os partidos PSD, Federação PSDB Cidadania, e também o Progressistas, que é o PP. Vamos com a primeira pergunta, mas é só para orientar também o candidato, nós teremos o tempo de 20 minutos, o cronômetro já está aqui à frente, a partir do momento da primeira pergunta, nós vamos acionar o cronômetro, e faltando um minuto para fechar o tempo, nós vamos alertar o senhor, para que possa também, tenha a chance das suas considerações finais. Rovani Del Mônigo, muito obrigado pela sua presença, e a primeira pergunta, o senhor já foi prefeito de São João de Itaperiú, por que o senhor quer ser prefeito novamente? Seja bem-vindo. Olá a todos os amigos da Rádio 105 e as rádios que estão compondo esta entrevista. Eu já fui prefeito, já fui vice-prefeito, já fui vereador, já fui secretário de Saúde de São João de Itaperiú, sou um dos que ajudou a fundar São João de Itaperiú, e por esse é o maior motivo que hoje a gente volta, porque andou acontecendo alguns problemas graves para São João de Itaperiú, não foi para isso que a gente ajudou a emancipar São João de Itaperiú, infelizmente com a prisão do prefeito, do vice-prefeito, fez com que a gente tivesse que buscar novos caminhos para voltar a ter uma administração segura, por isso o respeito por São João de Itaperiú. Então, o meu motivo maior é pelo acontecido nos últimos tempos, nesse ano, com a prisão do prefeito e vice-prefeito de São João de Itaperiú. Para a gente dar continuidade, candidato, qual a sua experiência privada e política também? A vida minha privada, ela foi trabalhando principalmente na agricultura, depois trabalhei em algumas empresas, em uma só empresa, que foi a Serval Florestal, depois, automaticamente, eu já fiz o concurso público na prefeitura de Barra Velha, em 89, e desde lá até então, a gente sempre trabalhando em prefeitura. Fui secretário de Saúde, fui funcionário concursado da prefeitura, na área de vigilância sanitária, depois secretário de Saúde de São João de Itaperiú, duas vezes vereador, duas vezes prefeito, prefeito e exercito também a função de secretário de Saúde em Barra Velha, e depois, por duas vezes, assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de São João de Itaperiú. Agora, a Janice Demetrio, da Rádio Jaraguá, tem a próxima pergunta. Candidato, quem é o seu vice? O meu vice é Schneider Júnior, um cara muito gente boa, conhecido demais em São João de Itaperiú, 22 anos morador de São João de Itaperiú, é da cidade de Luiz Alves, é trabalhador rural, é da área da agricultura, é bananicutor, um cara que trabalha muito, é muito povão, e é uma pessoa que tem uma simplicidade muito grande, mas ele tem um carinho especial por todo o povo de São João de Itaperiú, é muito bem acolhido em toda a nossa cidade. Candidato, o que o senhor considera de mais importante para o município de São João de Itaperiú? Eu acho que o mais importante que a gente possa considerar hoje, nos dias de hoje, é a integridade do nosso município, é o respeito que a gente tem que ter pelo nosso povo, isso é importantíssimo demais, a gente tem passado dificuldades em virtude disso, e esse problema que aconteceu em São João de Itaperiú vai fazer com que a gente, infelizmente, venha a perder investimentos, faz com que muitas pessoas deixem de investir, tanto na área financeira, como deputados, governador, mas também na área, vamos dizer assim, de empresarial, porque muitas pessoas deixam de investir em virtude desses problemas que têm acontecido. Então, a gente precisa, como falei, ter respeito para o São João de Itaperiú, buscar com que isso tudo seja uma etapa passada dentro de São João de Itaperiú, e a gente volte a conquistar o carinho e o respeito pelo povo de São João de Itaperiú. Rovani, nós vamos entrar agora nas áreas, os pilares dos municípios, especialmente para a população, a gente já começa com a área da saúde. Quais são os seus planos, os seus projetos para a saúde de São João? Quando eu saí em 2016, que fui prefeito de 2013 a 2016, a gente tinha atendimento até as 22 horas. Depois, quando a gente saiu e deixamos lá uma unidade de saúde básica no centro, uma das maiores que nós temos até hoje lá em São João de Itaperiú, a gente deixou ela lá, e o atendimento voltou para as 18 horas, agora está às 20 horas novamente, entendeu? Mas a gente precisa, novamente, voltar a ter o atendimento até mais tarde, e conforme a demanda futuramente, por que não daqui a pouco 24 horas de atendimento? Mas hoje, o que supriria seria as 22 horas. Precisamos também hoje qualificar melhor nossos profissionais, embora já temos profissionais adequados lá dentro, mas também a contratação de especialistas da área, entendeu? Sejam eles o cardiologista, ortopedista, especialistas em várias áreas que a gente precisa. Hoje, nós não temos raio-x, a gente precisa ter um raio-x para poder atender a população. Hoje, para vocês terem uma ideia, toda e qualquer pessoa que precise fazer um raio-x, tem que ir até Jaraguá do Sul ou Joinville. É o mais perto para poder fazer um raio-x. Ultrassom, a mesma situação. Ou você contrata uma empresa para ela prestar esse serviço, mas a gente pode também ter esse serviço dentro de São João de Taperiú. Eu acho que, de modo geral, nós precisamos também hoje, a nossa demanda de exames de alta complexidade, seja ressonância, tomografia, endoscopia e tantos outros, a gente está com uma demanda muito grande. Nós temos uma fila de espera de mais de seis meses, por falta de investimento do governo passado. Então, nós precisamos acabar com isso. Foi pego tanto dinheiro para investimento em tantas outras áreas e não se tirou um valor mais alto para que também houvesse uma diminuição nesse valor. E você sabe que, às vezes, uma tomografia, uma ressonância magnética, você está descobrindo um problema sério de uma pessoa, um câncer, alguma situação. Então, está se deixando de atender melhor essa população. Na área da educação, quais são os seus planos? Eu acho que, na área da educação, o principal, primordial dele hoje, para a nossa São João de Taperiú, é que a gente dê um atendimento especial para as crianças que têm algum problema. Um exemplo, autismo. É uma coisa que a gente tem visto aí. Passou-se oito anos e, infelizmente, nessa área nada foi feito. E a gente quer fazer uma equipe multidisciplinar, com profissionais na área de educação, dentro da área de educação, mas profissionais de saúde. Psicólogos, fonoaudiólogos e outras disciplinas que vão precisar para poder atender, não somente as crianças com esses problemas, mas também os pais dessas crianças. Porque, no momento em que você tem um problema desse, ele se restringe a toda a população, a toda a família. Então, a gente precisa dar uma assistência, não somente à criança, mas também à família. Bom, candidato, a área da assistência social é uma que mais vem demandando atendimento, serviços, nos últimos tempos, aqui em todos os municípios da região do Vale do Itapocu e São João do Itaperiú não deve ser diferente. O que o senhor pretende fazer, até para acolher essas pessoas novas que estão chegando no município e, ao mesmo tempo, os habitantes de São João que necessitam de assistência social e habitação também? A área social é uma área como... Eu até tenho um lema que eu sempre falava, São João do Itaperiú é uma cidade pequena do coração grande. Então, a gente toda a vida acolheu muito bem as pessoas vindas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, pessoal agora do Nordeste tem vindo muitas pessoas para São João do Itaperiú, até pela, justamente, a procura por vagas de emprego, que é muito grande em São João do Itaperiú. Então, a gente sempre deu assistencialismo a essas pessoas, no sentido de cestas básicas, de um atendimento maior na área de saúde e educação, para poder dar uma atenção básica. Eu sei que se compromete, às vezes, em falar muitas coisas, de dar recursos financeiros, mas não é por aí. Eu acho que a gente tem mais é que ensinar a pescar e não somente dar o peixe. Se nós queremos colocar essa pessoa, inserir novamente no mercado de trabalho, a gente vai ter que dar cursos, cursos de especialização. Antigamente, nós tínhamos um convênio legal com o Senar, que era do Governo do Estado, e a gente fizemos, naquele período, mais de 30 cursos de especializações para atender toda essa comunidade e colocá-la no mercado de trabalho. É isso que a gente precisou fazer para, novamente, buscar São João do Itaperiú e colocar no mapa. E, no seu plano de governo, contempla a área de planejamento e urbanismo? Tem projetos, tem propostas? Sim. É uma das áreas que eu acho que, se nós queremos fazer São João do Itaperiú crescer, a gente precisa, hoje, fazer o investimento e a liberação, principalmente, de áreas para construção de casas. Eu acho que isso é importante, porque, se nós queremos fazer a infraestrutura acontecer em São João do Itaperiú, uma coisa ligada à outra. Eu sei que, depois, vai vir a área que vai falar da parte de empresas, entendeu? Mas, se nós não tivermos população morante em São João do Itaperiú, é difícil que a empresa venha. Então, você precisa fazer uma coisa ligada à outra. E a gente tem planejamentos para poder buscar a liberação de áreas para construção de terrenos, buscar a infraestrutura nesse sentido, para a gente poder fazer acontecer e fazer o crescimento populacional de São João do Itaperiú. Candidato, com relação às obras, o que o senhor pretende fazer? Quais são os seus planos? A área de obras de São João do Itaperiú é muito grande. Nós temos, em torno de 150 quilômetros de área de estradas, entendeu? Boa parte delas, estradas de chão. Então, a gente tem que dar continuidade à infraestrutura, seja ela por asfalto, seja ela, hoje, por cimento, que também a concretação está sendo bem já vista hoje no campo, até porque o asfalto tem durabilidade de 5 a 10 anos, e você, colocando por concreto, chega a 40 anos de durabilidade. Então, a gente tem que fazer e dar continuidade a esse investimento nessas áreas, porque, como é uma sistemática que, se você tem hoje áreas boas, com rodovias boas, você vai fazer com que as empresas venham se instalar em São João do Itaperiú. E é isso que a gente vai precisar para ter um crescimento do nosso município. Bom, candidato, o município de São João do Itaperiú é essencialmente agrícola, temos muitas famílias ainda que dependem do meio rural para a sua sobrevivência, para tirar o seu sustento. Quais os planos o senhor tem para manter essas famílias no meio rural e incentivar ainda mais a permanência delas por lá? Eu acredito que, se nós queremos continuar com a população no meio rural, a gente tem que dar toda a assistência para elas. Até um tempo atrás, 90% da população estava na área agrícola e 10% nas cidades. Hoje, 10% estão na área agrícola e 90% da cidade. Então, quer dizer, esses 10% estão fazendo alimentação para esses 90%. É hoje que acontece. Então, nós precisamos fazer com que não haja mais o êxodo rural. A gente precisa fazer com que essa população fique. Para isso, é dar também maior preparo para essas pessoas. Não adianta você estar lá, jogar eles lá e deixar que eles plantem, mas, se você não der escoamento da produção para eles, fica difícil. Se você não der cursos técnicos para essas pessoas que estão lá dentro, para elas poderem ter uma produção maior, fica difícil. Se você não der diversificação de produtos também, porque só plantar banana, quando, às vezes, dá um em vendaval, quebra eles e aí eles não têm uma segunda opção. Então, a gente precisa trabalhar muito forte nisso. Nós temos um projeto porteiro adentro, que também coloca toda uma academização para que eles possam ter um escoamento maior, para que a gente possa melhorar cada vez mais o acesso a essas produções. Então, isso tudo é importante para que a gente dê continuidade e faça com que a produção aumente, mas também continue todo esse povo trabalhando na área rural. O candidato Rovani Del Mônigo, nós chegamos a 11 minutos, ao 11º minuto agora. Estamos na 11ª pergunta, que é sobre o meio ambiente. Qual o seu pensamento, suas ideias, seus planos? O meio ambiente é uma área que São João e Itaperiú tem 152 km² de terra e 5 mil pessoas. Então, nós temos um meio ambiente enorme lá, entendeu? E a gente cuida muito bem dele. E a gente quer, inclusive, fazer uma área verde, uma área que possa, de que nem vocês têm aqui em Jaraguá do Sul, na beira do rio ali, e por que não a gente criar um mecanismo desse para a gente ter uma área que possa as famílias estarem lá participando, vendo e aproveitando todo aquele cenário verde para dar um atendimento melhor. E a gente, é claro, sempre mantendo e cuidando para que a população não faça a degradação de áreas que estão por lá e possa dar um problema grave para a população, de modo geral. Candidato, falando agora sobre os planos para o saneamento básico, ou seja, melhorias e ampliações nas áreas de abastecimento de água, tratamento de esgoto e também coleta de lixo. Quais são os seus projetos, caso eleito? Em 2013, quando a gente entrou como prefeito de São João de Taperu, nós já fizemos a coleta reciclável do lixo. A gente começou a trabalhar um projeto lá naquela época e até hoje esse projeto existe em São João de Taperu. A gente faz hoje uma coleta, tem dias específicos da semana para fazer só a coleta de reciclados, que a gente, graças a Deus, fez e até hoje está tocando. Nós também precisamos pensar que, hoje, nós dependemos da casão, tanto para abastecimento de água, como para futuramente também a instalação de tratamento de esgoto. Então, a gente depende hoje de uma cobrança maior do governo do Estado para que isso aconteça. Nós temos casos ali de ruas que, em 2016, eu deixei ela com calçamento e toda a parte de canalização pronta para colocação de água e 600 metros para se puxar a instalação até o local, pela casanha, até hoje não foi feito, oito anos depois. E está lá a população pedindo água e não consegue. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito forte isso e buscar cada vez mais o investimento da casão para dentro do nosso município. Bem, Rovani, em relação a investimentos em proteção e defesa civil, qual o seu pensamento e quais as necessidades, hoje, de São João do Itaperu no seu entendimento? Nós tínhamos, no meu período, atendimento 24 horas da Polícia Militar dentro de São João do Itaperu. Nós tínhamos um grupo que atendia 24 horas. Agora, antes da prisão do prefeito anterior, nós estávamos com um policial. A Polícia Militar tinha um policial em São João do Itaperu atendendo somente. Então, deixou-se de buscar o investimento da Polícia Militar em São João do Itaperu, principalmente de pessoas. Isso foi uma coisa que prejudicou bastante o nosso município. Hoje, a gente precisa buscar isso de novo. O atual prefeito interino conseguiu buscar mais quatro, mas a gente precisaríamos mais quatro para voltarmos a ter 24 horas de atendimento da Polícia Militar em São João do Itaperu. Junto a isso, nós precisamos também hoje de um convênio para que a gente possa ter também monitoramento através de câmeras de segurança para dar uma maior atenção à população de São João do Itaperu e instalarmos em todo o município para que isso dê uma segurança maior e automaticamente esteja interligado com a Polícia Militar para que possa coagir qualquer tipo de problema vindo de algum tipo de criminoso. Sobre o transporte público, existem projetos de investimentos previstos para São João? É, o transporte público, nós temos o transporte colar, que ele não deixa de ser um transporte público, que já atende não somente ao município, à rede municipal, mas também atende à rede estadual e também faz hoje o atendimento para as faculdades, sejam de Itajaí e também financeiramente a gente ajuda o pessoal que vai para outras faculdades, principalmente Joinville. Mas eu acredito que a gente possa também fazer uma parceria com alguma empresa pública ou privada, fazer uma parceria pública ou privada, para que a gente possa colocar o transporte público. Hoje nós temos locais, para ter uma ideia, do centro a Santa Luzia, são 20 quilômetros de estrada de chão, a maioria. Então, essas pessoas, às vezes, ficam lá, não tem nem como vir ao centro. Então, a gente precisa fazer uma parceria para buscar esse tipo de transporte para a população. Candidato, como que o senhor pretende atrair novas empresas, novos investimentos para o município de São João do Itaperiú? Eu tiro como exemplo o que aconteceu em Araquari. Araquari fez uma parceria com o governo de Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Fiesc, e conseguiu isenções fiscais do Estado para trazer e atrair empresas para Araquari. E, hoje, eu acho que a bola da vez é São João do Itaperiú. Como falei, nós temos 152 quilômetros quadrados de área de terra, muito ociosas e precisando de empresas para vir para cá. É claro que, com esse atrativo da busca de empresas, a gente precisa estar fazendo a liberação de novos loteamentos para São João do Itaperiú, que, infelizmente, nós temos três ou quatro que estão hoje travados pelo próprio município, em virtude de algumas situações que aconteceram em negociações com os empresários dessas áreas, entendeu? Então, nós precisamos fazer isso. Porque, se vem a empresa, precisa ter um empregado. Se tem um empregado, a empresa vem buscar. Então, é isso que a gente precisa buscar. E o governo de Estado tem que estar ligado a isso tudo. Nós temos também um projeto, na época, quando o presidente Danvale, a gente buscou isso, para que houvesse uma rodovia que largueasse, saindo da BR-101, próxima à ponte do Rio Itapucu, e saísse aqui, próxima a Guaramirim, radiando o Rio Itapucu. Porque são áreas que dariam muitas empresas, empresas grandes que poderiam estar se instalando nessa região. Então, eu acho que é uma área de crescimento. Precisamos, é claro, de um suporte muito grande do governo de Estado para isso. Mas, se o governo de Estado quer ver o nosso Estado crescendo, vai ter que ajudar os municípios, que vai atender Barra Velha, São João do Itaperiú, Guaramirim, Massaranduba, toda essa região. Bom, prefeito, a gente sabe que esses investimentos, a atração de novos negócios, auxiliam a melhorar a arrecadação da prefeitura. Ou o senhor tem alguma outra fórmula diferente para tentar aumentar a arrecadação do município e, ao mesmo tempo, o poder de investimento da prefeitura? Não, é justamente como eu falei. Eu acho que o maior potencial que a gente pode ter e deixar de estar ao tempo todo lá metendo o imposto em cima da população, que é a que mais sofre, porque já paga, às vezes, até dois, três tributos numa mercadoria só, é que a gente traga empresas, porque as empresas instaladas, elas vão trazer o benefício que a gente precisa para o município. E, aí, sim, isso ser revertido através de investimentos para a população, seja na área de educação, agricultura, educação, todas essas áreas vão ser atendidas. Então, nós precisamos trazer empresas. Eu acho que, se tem um mecanismo para a gente poder fazer o investimento do nosso município ser maior, é através disso. Bom, nós falamos de trabalho, nós falamos também de geração de empregos, de empresas, mas a população precisa de cultura, esporte, lazer, turismo. Quais são os seus planos para todas essas áreas? Moacir, quem trouxe o título de Capital Catarinense da Carne para São João Tapere foi o Ruvani Delmoni, em 2013. Foi a gente que buscou, foi nós que buscamos, e vocês participaram, por algumas vezes, da Festa Catarinense da Carne, a FECARNE, que foi a gente que trouxe também para São João Tapere, justamente para alavancar essas áreas, entendeu? Então, ela hoje já está no calendário estadual, está no calendário municipal. Nós temos a Festa de São João Tapere, que é uma festa tradicional, com a maior fogueira do norte e do sul do país. Isso tudo a gente tem que estar resgatando. Nós precisamos também dar um novo alenco, a área de apoio. Hoje, nós tínhamos, antigamente, lá, os trilheiros que faziam um dos maiores eventos, tirando o de Corupá aqui, mas, se eu não me engano, o nosso era o segundo maior evento aqui da região norte do Estado. Tudo isso acabou-se. Tudo isso a gente precisa resgatar, tirando a Festa de São João, que, é claro, essa tem acontecido, porque é uma festa religiosa, de cunho religioso, e que é feita no centro de São João Tapere. Mas nós precisamos resgatar isso. Isso é cultura, isso é uma área que vai trazer ainda mais investimentos nessa área, porque, no momento em que você traz essas pessoas para cá, nós vamos fazer um crescimento maior. Exato, Rovane Neumônico, de São João Tapere. Nós temos agora pouco mais de 40 segundos para as suas considerações. Pessoal, eu, em nome da nossa coligação, respeito ao São João Tapere, peço um voto de confiança. Vocês botem na balança. Alguém que tem 34 anos de vida pública e alguém que está hoje com um processo por corrupção. Vocês colocariam o dinheiro de vocês para ser cuidado por quem? É isso que eu peço para vocês. Olha com carinho uma pessoa que tem 34 anos de vida pública, nunca teve processo pela frente, e que, quando administrou a Prefeitura de São João Tapere e entregou, no dia 1º de janeiro de 2017, deixou, inclusive, com o dinheiro em caixa. Então, dê um voto de confiança, dê um voto para o 55, Rovane Schneider, pessoas que estão capacitadas e, principalmente, que têm as mãos limpas. Obrigado, Rovane Del Mônico, candidato de São João do Tapere, pela participação. Obrigado a você que nos acompanha aqui na Central das Eleições 2024, na realização das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá FM e também Jovem Pan FM de Jaraguá do Sul, em parceria com a Uiarte e também os nossos patrocinadores. Rádio Jaraguá, xíla. Rádio Jaraguá, xíla. Obrigado.